Olá, tudo bom? Quando você está escrevendo um material, sempre bate aquele friozinho, como eu sei que o meu artigo científico está pronto para ser enviado para uma revista. Vamos lá? Eu vou te dar oito dicas para você fazer um checklist e entender se o seu material está pronto para ser submetido. Bom, então vamos lá. A primeira dica que você tem que entender sobre publicação científica é que existem critérios que têm que estar em todos os artigos e por isso que essas oito dicas vão ser fundamentais para você, independente de qualquer área. A primeira é se todo o artigo resolveu um problema. Sabe aquela pergunta problema que você tem que partir dela para que seu material seja realizado? Você tem que ver se o seu material girou em cima desse problema e você conseguiu se concentrar na resposta, no tratamento deste tema em questão. Então, desse tema ou desse título, desse problema que você se propôs. Então, a primeira coisa é você verificar se o seu material girou em cima desse problema, se o seu material tem um problema a ser resolvido, tem um problema a ser questionado ou discutido. Verifique a primeira coisa se tem um problema. A segunda coisa é o objetivo ou também os objetivos. Você tem um problema, lembra que a gente está falando de material acadêmico. Você tem um problema e para resolver um problema você tem os objetivos de resolução desse problema. É onde você vai entender como que o seu material vai girar ou em cima de que objetivos ele vai trabalhar. E daí você escolhe a sua metodologia. Então, você tem que verificar se esses objetivos aparecem no trabalho e principalmente se você seguiu e respondeu esses objetivos. Não é só nos objetivos que eu tenho verificadas essas questões, mas também na metodologia. Então, eu tenho recebido muitos materiais e não só eu, é um problema também de outros editores que eu tenho conversado. Então, no resumo, para o artigo ser aceito ali naquela primeira verificação, o autor propõe, ah, esse artigo, ele tem como objetivo fazer isso, discutir isso, criar isso, fala da metodologia, mas ao longo do texto não aparece nada disso. Então, os objetivos é um dos critérios que você vai ter que olhar desde o começo. Se eles foram seguidos, se eles foram atendidos, se o seu material consegue trabalhar nessa resposta da pergunta problema com os objetivos, seguindo os objetivos que você se propõe ou que você se propôs a seguir. Isso deve ser uma segunda verificação tão importante quanto a primeira. Na verdade, as oito dicas que eu estou dando aqui para vocês têm que ser consideradas uma a uma. Ou seja, não adianta, ah, eu vou ver se o problema está aqui, tá, beleza, estou mandando. Não, todas essas dicas, como se fosse um checklist, têm que ser atendido. Vamos para a terceira? Bom, a terceira é o resumo. O resumo, embora muita gente não dê atenção para o resumo ou queira florear demais o resumo, O resumo, eu acredito que é uma das partes mais importantes de qualquer material científico. Porque é através do resumo que o leitor vai chegar ao seu material ou decidir que o seu material é importante ou não. É respeito com quem está lendo. Imagina você, para você fazer o seu material, como que você faz? Você faz uma busca, dentro dessa busca aparecem muitos materiais e você lê o resumo para poder escolher qual material você vai estar usando. Não é assim? Exatamente isso. Agora é a sua vez de demonstrar esse respeito com o seu leitor. Por isso que eu aconselho, e pelo que eu estou vendo na maioria das revistas, também funciona assim, que o seu resumo seja estruturado. Se você tem dúvidas sobre resumo estruturado, acesse os nossos vídeos aqui, que tem um vídeo falando só sobre isso. O que é o resumo estruturado? É como o próprio nome já diz, é um resumo que vai seguir uma estrutura, apresentar contexto, apresentar objetivo, apresentar metodologia, principais conclusões, porque daí a pessoa que vai ter contato com o seu material pode decidir se vai ler o restante do material ou não. Por isso, cuidado com o seu resumo. Eu aconselho que você siga a questão de resumo estruturado, porque eu não vi ninguém ser reprovado se adota esse tipo de resumo. A quarta dica é sobre as palavras-chave. Palavras-chave são aquelas palavrinhas que ficam logo depois do resumo. São palavras que geralmente a gente coloca para descritor. Então, é um jeito de programação para que quando as pessoas procurem o seu material com aquelas palavras, elas conseguem contar o seu material. Por exemplo, se você tem um material que coloca assim, o TDAH e o processo de identificação nas escolas entre crianças, blá, 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 blá. TDAH é uma coisa que as pessoas vão buscar. Ah, o que mais? Alfabetização, outra palavra-chave. Então, essas palavras-chave, elas têm que ser respeitadas e elas são formas que as pessoas vão chegar até você. Elas vão buscar ali nos sites, no campinho de busca. Agora, essas palavras-chave, existe até mesmo uma lista de palavras-chave que você pode utilizar. Mas, se você achar isso muito complexo, são de três a cinco palavras-chave. São palavras, uma no máximo duas. Por exemplo, TDAH, que você também pode colocar, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, você pode colocar sim. Mas cuidado, não são frases, são palavras que as pessoas vão buscar. Ok? A outra coisa que você tem que considerar são as normas da revista. Isso é muito importante, pessoal. Eu já vi pessoas que fazem um artigo numa norma e saem disparando para as várias revistas. Primeiro que isso não pode, porque toda revista você assina um termo de ineditismo. Se você clicar lá, você está aceitando esse ineditismo e você pode até mesmo ser processado pela revista, tá? Outra coisa é a questão ética, moral e de respeito. Quando você submete um material, você vai movimentar todo um sistema de pessoas para avaliar o seu material, para passar no plágio, para ver se está nas normas, tudo direitinho. Então, cada material tem que ser preparado com a norma da revista com que o autor está enviando. Se você, por um acaso, enviou o seu material para uma revista, essa revista deu a devolutiva como negativo, tá? Não interessa para a gente, não está no nosso escopo, não vai ser aceito aqui por diversas razões, aí você pode encaminhar para outra revista. Mas, por favor, olhe as normas da revista que você está enviando, porque muito provavelmente você vai ter que fazer uma adaptação de normas, tá ok? Outra questão, e aí aquela que a gente já tinha falado anteriormente, da metodologia. A metodologia é um dos critérios, eu não digo mais importante, porque todos são importantes, mas é uma coisa que você tem que levar muito em consideração e pensar muito sobre o que você está se propondo, seus objetivos e se a metodologia vai responder seus objetivos. E cuidado, a metodologia que você propõe não é só um nome bonito. Eu recebi muitos materiais que se propõem a fazer tudo o que ele acha que é bonito. É uma pesquisa descritiva, exploratória, conserve, quanti, quali e etc. Tudo o que acha que é nome bonito, mas cuidado, porque uma metodologia é uma coisa muito séria. Se você está colocando no seu material que você vai fazer uma entrevista, você tem que dizer por que você vai fazer essa entrevista, que tipo de entrevista, qual é o seu público, como que você vai fazer para selecionar, como que essa entrevista vai ser validada ou não, quais as ferramentas que você vai estar usando para fazer essa entrevista. Então note que não é uma coisa tão simples como se pensa. Às vezes é melhor você fazer uma metodologia mais simples, só que uma metodologia que seja execuível, que seja atendida de forma priorizada, que dê para responder seu problema e suas perguntas. Então, ah, eu vou usar um questionário que já é aplicado, eu vou fazer só revisão teórica, só revisão sistemática, não tem problema. O importante é que a sua metodologia atenda, vá de encontro ao seu problema, ao seu objetivo e que esteja lá, certo? A sétima questão é justamente aquela revisão final. E aqui a sétima e oitava dica vai ser justamente nesse contexto, aquela revisão final para ver se tudo que você se propôs no artigo foi atendido, se você não ficou divagando, se você não saiu ali daquele escopo, se ficou escrevendo e não chegou a lugar nenhum. Primeiro, revisão geral de conteúdo e depois aquela revisada na ortografia. Gente, muitos materiais são reprovados logo na primeira avaliação pelo excesso de erro ortográfico. Eu sempre falo, você não precisa ser um expert em português, basta você ler o seu material em voz alta, leia, releia com atenção para ver se ele é inteligível, porque o avaliador, seja o professor, seja o primeiro avaliador técnico, ele vai bloquear você se ele não entendeu o que está escrito. Cuidado com isso, às vezes a ânsia de, ah, eu quero terminar, quero enviar logo, pode prejudicar você logo nessa primeira fase. Tá ok? Pessoal, eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. sigam direitinho, faça um checklist que você não vai ter problema no seu material. E lembre-se, se você gostou desse vídeo, se você quer mais material, mais vídeos, deixa comentário aqui pra gente, ativa aí o sininho de notificação pra você receber os vídeos novos e não esquece daquele joinha básico, tá ok? Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri